E o presidente Jair Bolsonaro disse que a privatização dos Correios está ganhando força em seu governo. Sim, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse em sua conta oficial no Twitter o que pensa a respeito dos Correios aí. Para ele, a menor participação do Estado pode melhorar e baratear os serviços públicos. Vamos ver o que disse o capitão aí. Serviços melhores e mais baratos só podem existir com menos Estado e mais concorrência, via iniciativa privada. Entre as estatais, a privatização dos Correios ganha força em nosso governo. Bom, pessoal, não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro se manifestou a favor da privatização dos Correios. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que no mês de abril mesmo, Jair Bolsonaro tinha autorizado estudos para a desestatização da companhia aí. Bom, eu acredito que seja o melhor caminho mesmo é a privatização, principalmente dos Correios, que oferecem um serviço caríssimo e com péssima qualidade. Uma vez privatizando, a tendência do serviço é melhorar e até a arrecadação do Estado aumentar. Mas essa é apenas a minha opinião. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Você é a favor ou não é a favor da privatização dos Correios? E o que pensa sobre a privatização de outras estatais? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui no canal. Muito obrigado e até amanhã! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL